Novela Minha Fortuna é te amar, terça-feira 19 de dezembro. Verônica faz a proposta a Adriande ajoelhar-se para pedi-la em casamento, ao que ele concorda, porém, menciona que terá que divorciar-se de Natália. Natália passa a noite na prisão e aproveita a oportunidade para fazer Vicente perceber que os principais prejudicados são os filhos deles, argumentando que devem permanecer unidos por eles. Gustavo toma um banho e é confundido com William por Constanza. Após a liberação da prisão, Natália e Vicente retornam para casa. Sua raiva aumenta ao perceber que os pais dela também ficarão na residência. O resumo da novela Minha Fortuna é te amar é disponibilizado pelo SBT e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora. Inscreva-se agora aqui no canal Resumo Online da TV e aproveite e clique no gostei, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações.